O recorte que eu trago hoje para vocês é, na verdade, o recorte de um artigo que talvez venha a compor a minha tese. Eu ainda não decidi se vai ou não, mas eu vou explicar para vocês brevemente o porquê de talvez esse tema entrar, porque eu estou pesquisando o conceito de corpo em Merleau-Ponty, na tentativa de mostrar toda a sua aplicabilidade na passagem desse conceito de um corpo próprio para o próprio corpo na clínica psicanalítica, em especial a da primeiríssima infância, que compreende bebês de zero a três anos. E aí, nessa perspectiva, trabalhar, então, a questão do corpo na comunidade é um trabalho que eu venho fazendo, um trabalho voluntário com duas ONGs. Hoje eu trago um pouquinho da minha experiência nessa ONG Só Bebê, porque o reconhecimento do corpo, que seria a primeira etapa para que a gente possa falar dessa passagem do corpo próprio para o próprio corpo, ele requer esse reconhecimento por parte da mãe ou do cuidador mais próximo, e aí tem toda essa repercussão das injustiças. Eu trago aqui, em especial, a injustiça estrutural como sendo a base de todas as demais injustiças. Bem, então, dizer para vocês também que as fotos que aparecem e os vídeos são todos autorizados, termos assinados pelos pais, as fotos são da própria comunidade do Cruzeiro, da Vila Cruzeiro, na Grande Porto Alegre, e não há nenhuma cena clínica, embora seja um trabalho que envolva a clínica, mas são momentos de recriação dos bebês, troca de fralda, etc. Aqui são alguns tópicos que eu trabalhei nesse artigo, e vou passar porque nós temos pouco tempo. Bom, tratar do conceito de vulnerabilidade social é o primeiro passo para que nós possamos adentrar nessa temática das injustiças. E aí vem uma primeira questão, de que forma conceitualizar a injustiça, se já é tão difícil definir quando um desastre é uma desgraça ou é uma injustiça? Em que medida a relação entre injustiça e vulnerabilidade social pode repercutir no trabalho na comunidade, de modo a dificultar ou até ser um impeditivo? E eu trago a Judite, porque ela pontua que a percepção da vítima é fundamental para que a gente possa definir se estamos diante de uma injustiça ou não. Também a relação entre culpa e responsabilidade, porque se, diante das injustiças, se não há responsáveis implicados, então o pobre é responsável pela sua pobreza, pelas suas escolhas e pela sua posição na estrutura social. A comunidade, conforme eu falei, e primeiramente eu tentei definir o conceito de vulnerabilidade social, aí tem alguns pontos importantes em se tratando de vulnerabilidade. Hoje, nesse assentamento, são 49 famílias que moram lá. É a ONG Casarão, a mesma fundadora da ONG, só a bebê fundou também a ONG Casarão. Eles têm uma sedezinha onde eles fazem alguns trabalhos, e essa é a situação lá, é um lixão. Bem, essa é a Nayara, carinhosamente chamada de Naná, e esse é um pouco do retrato dos bebês que eu recebo lá na ONG. Essa bebê é de uma família de nove filhos, ela é a nona. As outras oito crianças já foram retiradas da mãe, ela só não foi porque, no dia que o conselho tutelar esteve na casa dela, ela estava na ONG. E são 15 dias sem banho, a mãe, de vez por outra, resolve sair para a rua, e aí essas crianças ficam sem alimento, ficam à beira do canal, em vários lugares, mas um deles é ali na Ipiranga. Então, essa é... E aí eu fico me perguntando como trabalhar o corpo, né? Numa situação dessas. Aqui são alguns bebês, alguns ainda frequentam a ONG, outros, eles ficam lá até os três anos e onze meses. Essa pitoquinha da frente, de blusinha azul marinho, é a Ângela. A Ângela não pude fazer um trabalho mais efetivo com ela, né? Embora aí ela esteja sorrindo, era uma bebê bastante introspectiva, em sofrimento, e o pai acabou sendo assassinado por conta do tráfico, e ele era matador também, né? Então, a família teve que sair, assim, às pressas de Porto Alegre. Eu trago algumas questões em relação às injustiças, que o primeiro impasse é aquele, né? Que ficamos diante do binômio, se é uma injustiça ou uma desgraça, conforme eu já falei. O segundo impasse é que, mesmo que é inevitável e natural, controlável e social, tem relação com o tecnológico, com a interpretação, e tem sempre algo de ideológico, né? A autora, a Judith, ela traz a dificuldade em se distinguir em uma condição natural e uma condição social. E aí ela cita o exemplo da pigmentação da pele, que é uma condição natural, mas passa a ser da ordem do social, quando entra em cena o racismo. E aí a gente entra na questão do infortúnio, que pode acabar sendo uma injustiça, né? Importante essa citação da Judith, quando ela diz que a diferença entre infortúnio e injustiça frequentemente envolve nossa disposição e nossa capacidade para agir ou não em nome das vítimas, culpar, absolver, ajudar, mitigar e compensar, ou simplesmente rejeitar, né? Não tem nada a ver com isso. Então, parte de um posicionamento do sujeito em relação àquela situação. Eu vou passar um pouco, para poder mostrar para vocês um pouco mais do trabalho dos extratos experienciais, tá? Mas ela vem trazendo aqui um exemplo do terremoto, né? Para falar, enfim, como cada um interpreta isso. O principal é que a gente tem que levar em consideração a história, a cultura e o status na compreensão daquele fenômeno que está acontecendo. Outro ponto fundamental é que não há como equiparar justiça e injustiça. E aí eu trago algumas razões para isso, né? Com base na autora. Essa é a realidade lá da ONG, né? São mulheres da comunidade, sem preparo, que tomam conta. E eu trago um pouquinho aqui também da Iris Yang, quando ela, enfim, começa a questionar a responsabilidade em relação à justiça, né? Então, o individual e o sistema, né? Se a gente tende a ver o sistema como culpado, o sistema capitalista, então a gente retira a responsabilidade do agente individual. Por outro lado, né? Se a responsabilidade individual e pessoal a gente atribui ao neoliberalismo, então a culpa é do indivíduo e os bem-sucedidos serão desresponsabilizados. A grande engrenagem da injustiça estrutural é apoiada no limitar injustamente alguns em detrimento ao benefício de outros. Essa, a esquerda ali, é a Denise, tá? Que é a fundadora da ONG e está lá distribuindo, né? Alimentos. A gente tem também a injustiça social, a passiva, que é quando não conseguimos separar o que é da ordem do privado e do público, né? E aí eu trago esse tema que é recorrente, né? Na comunidade, na família extensa e algumas questões que ficam ecoando para mim. Existem, no caso da pedofilia e do abuso sexual, existem responsáveis? Qual o papel do Estado? A vítima teve a má sorte de estar nesse meio agressivo e violento? Como reconhecer o sofrimento pela via do corpo, uma vez que o trauma emudece e a ambivalência de sentimentos se sobrepõe ao ato violento? Como fazer a leitura de um corpo enquanto uma narrativa ser lida como sinal de sofrimento e injustiça? Quem pode e quem deve denunciar as violências? Então, essas são questões, assim, bem recorrentes no trabalho na ONG. E eu trago também uma dupla violência, né? Que, no caso da pedofilia e do abuso sexual, geralmente cometido por um familiar, né? Então, quando esse familiar, ele sai do seu lugar, violando e agredindo esse corpo, ele confunde os papéis, as funções e os sentimentos da criança. E aí há uma outra violência, que é quando se entra com a justiça e essa criança tem que ser afastada desse familiar, desse convívio, né? Isso tudo para descortinar o quanto a gente está diante da injustiça estrutural, né? E fica confuso saber o que é do âmbito da sociedade, do Estado, da família, da escola. Mas a base está ali, né? Outra questão que aparece, assim, muito, né? E a gente presentifica no dia a dia desse trabalho é a injustiça hermenêutica, que é um tipo de injustiça epistêmica, que é a dificuldade da vítima em relatar a sua experiência, né? De violência, de agressão, enfim. E por quê? Em decorrência exatamente do histórico, social e cultural empobrecido. Então, falta o conceito, né? Ela não consegue narrar aquele fato. Muitas vezes ela acha normal, é como se fosse uma herança transgeracional. A avó foi, a mãe foi, ela foi e a filha será, né? Muito triste isso, mas é o que acontece. Agora eu trago um pouquinho, então, da repercussão das injustiças no trabalho com bebês. E o meu grande desafio foi sair do âmbito privado do consultório para atingir o público da instituição. Então, eu faço essa inversão para depois fazer uma reversão. O que seria essa reversão? Transformar o que é comum em único. E tratar esse bebê em toda a sua singularidade, com o saber que ele é próprio, advindo desse corpo, mas a partir das complexidades a envolverem o contexto familiar e institucional nessa comunidade, com as características específicas dessa comunidade. Aí é um pouco, então, do trabalho, né? Ali eu estou com a Naná, que é aquela neném que eu mostrei no início. Na segunda foto tem a Rosângela, que é a irmãzinha dela, que já foi recolhida. A Naná hoje, quando ela chegou, ela estava com um ano e pouco, ela não andava, ela só se arrastava, ela não tinha força nas pernas devido à desnutrição. A Rosângela veio andar com quase cinco anos, para vocês terem uma ideia. Bem, a questão que urge, assim, para mim, é qual é a repercussão do meu trabalho ali naquela comunidade, né? Porque a precariedade das condições, das relações, e principalmente a falta de informações, torna o trabalho mais lento e árduo, né? Então, num primeiro momento, eu preciso levar a informação, capacitar a equipe, intermediar a relação entre as famílias e a instituição, e muitas vezes eu chego apagando fogueira, porque a equipe está em polvorosa. Então, primeiro acalmar a equipe, para depois essa equipe poder dar o suporte ao bebê. E essa fase do trabalho, ela me serve como sinalizadora para todas essas repercussões da injustiça estrutural, né? Então, ter o suporte teórico, a disponibilidade de tempo, de afeto, empatia, são insuficientes, tá? Bem, eu vou pular um pouquinho para mostrar para vocês, aí é a situação, são bebês sempre, sempre nos cadeirões e nos bebês conforto. Mas isso não é uma realidade só das creches da comunidade, é também nas escolas particulares, tá? Então, é todo um trabalho que tem que ser feito e que eu tenho a audácia de fazer um dia, né? Então, o corpo limitado é um corpo em sofrimento, tá? Olha o corpinho ali se retorcendo, né? Para poder ter o olhar, né? Eu ia falar um pouco mais do Samuel, porque é um bebê que esteve em sofrimento, já está melhor, muito ansioso, tá? O corpinho dele tinha uma hipertonia, e ele ficava todo esticadinho, assim, né? E muito ansioso, uma certa dissimetria nos movimentos. Não sei se vai dar para ver, não está passando vídeo, tá? Mas... Coloquei vídeos, pessoal, mas não está indo, tá? Mas mostrar um pouco para vocês da realidade, esse primeiro bebê da pontinha aqui que é filho de uma mãe refugiada da Venezuela, e é um bebê que estava em muito sofrimento, apanhou na barriga, apanhou no colo da mãe, era um bebê sem... praticamente, assim, sem expressão, né? Esse é um bebê se desenvolvendo, né? Saudavelmente. e ali já há uma fase que eu cheguei, vamos tirar dos cadeirões, vamos tirar do bebê conforto, né? Então, já são resultados do trabalho. A pena que o vídeo não funcionou, eu ia mostrar para vocês, né? A Nicole, que também era uma bebê de muito sofrimento, mas até os 11 meses ela não tinha nem tônus para sentar. Então, hoje ela já já está andando, né? Olha, olha! Está engatinhando! Olha! Muito bem! Ai, que linda! Parabéns! Vou passar outro videozinho rapidinho, são bem curtinhos, a outra não foi. Bem, pessoal, é isso que eu consegui trazer, assim, tentei resumir, resumir, tá? E agradeço a escuta e a atenção de vocês. Certo, então, muito obrigado, Mônica. A gente abre agora para perguntas do público. Eu tenho uma questão. Marco? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, Mônica, o seu trabalho, coisa bem importante, esses espaços. em segundo lugar, eu gostaria de perguntar, sim, mais superficialmente, até porque não dá tempo, em cinco minutos, de tu dar uma resposta completa, mas como que seria feito esse teu trabalho com bebês, principalmente nesse contexto de injustiça estrutural, visto que a interação, possivelmente, com o familiar, que já está habituado naquela realidade, então, ele age como se aquilo fosse comum, ele trata aquilo como o dia a dia, como é que seria o teu trabalho com o bebê, principalmente na questão da comunicação, já que é uma coisa mais difícil, assim, com a criança, né? É um trabalho, assim, de muita frustração, né? Porque, exatamente, conseguir trazer esses pais até o atendimento, né? É um dificultador grande, mas alguns, por incrível que pareça, aderem, aderem e vêm, e aí a gente faz todo um trabalho informativo mesmo, os pais participam da sessão, esse picototinho aqui, o Samuel, eu comecei a atender ele ainda, a mãe gestante, né? Tem todo um contexto, e eles, é incrível, porque às vezes a gente está atendendo os pais ali dentro e parece mágica, mas quem acredita na psicanálise sabe o quanto é verdadeiro isso, e as mágicas se processam lá do lado de fora, né? Então, assim, exemplos, posso te dizer, a criança, essa daqui, com um ano e dez meses, que não atendia ainda pelo nome, não olhava, e eles chamavam ela só de bebê, né? E eu disse, vamos começar a chamar ela pelo nome, né? O nome dela é Alana, Alana, olha que nome lindo, né? E aí, quando eu saio do atendimento, ela nunca tinha respondido pelo nome, e eu falei isso para os pais, nós vamos ter que fazer o nascimento dela agora, porque, na verdade, ela precisa nascer com esse nome, ela foi esperada como Samuel, né? E aí, quando eu saio, ela está chorando muito, e eu falo Alana, e ela não olha, aí eu falo de novo Alana, e ela corre e me abraça, né? E eu tinha acabado de falar lá para os pais desse trabalho, né? Então, é um pouco assim que a gente tenta, né? Trazer a família, conversar, mas, às vezes, eu estava lá e não deu para ir, porque não tinha a passagem, porque, enfim, não tinha como descer o morro, era muita chuva, são todas essas questões, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acredito e vou seguir. E a minha tese vai por aí, né? É mostrar a importância desse conceito de corpo em Merleau-Ponty, e eu acho que a gente vai poder fazer multiplicadores disso também, porque muitas coisas, ensinando as cuidadoras, nem precisa chegar até o consultório, né? Fazer alguma pergunta? Bom, eu tenho uma pergunta. Primeiro, Mônica, eu quero parabenizar. Obrigada. Eu acho que você faz uma coisa que tem que ser feita mais que essa ideia de usar o aporte teórico para uma inserção, de fato, na vivência das pessoas, né? Isso é muito importante e tem que ser mais incentivado. Dito isso, então, a minha pergunta, tu usaste um conceito ali na tua apresentação que me chamou a atenção nesse diálogo que tu faz entre a psicanálise e uma certa discussão de teorias da justiça, né? Na questão das injustiças, né? Você usou uma ideia de injustiça passiva que, conforme tu caracterizou ali como a não possibilidade de separação do público e do privado. Essa é uma discussão, já que já tem aí as suas tantas décadas, né? E na minha própria tese eu também tento oferecer uma resposta para essa pergunta sobre a separação do público e do privado. E você colocou esse conceito de injustiça passiva, né? Que essa impossibilidade da separação. Então, eu queria que você esclarecesse melhor o que você entende por injustiça passiva dentro dessa ideia do público e do privado e qual que é a exata relação com o problema que você está abordando. Eu compreendo, Jason, que é exatamente atribuir ao público aquilo que, muitas vezes, eu, enquanto cidadã, eu, Mônica, posso fazer. E aí, se eu permaneço no conforto do meu consultório, o que é muito bom, com ar-condicionado, sentado na minha poltrona confortável, eu vou estar cometendo a injustiça de forma passiva. Então, eu acho que a gente está diante de um posicionamento. Quando eu falo posicionamento, não é um posicionamento partidário, mas é um posicionamento enquanto cidadã que pode fazer alguma coisa. Isso que a gente faz aqui, estuda tanto, e pode aplicar nos mais diversos lugares. Tenho certeza que muitos de vocês também fazem isso, dão aula em cursinho, tem todo um trabalho voluntário, isso é se implicar e conseguir separar, claro, tem coisas que a gente não dá conta mesmo e que não dependem da gente, mas tem tantas outras que a gente pode fazer algo. Eu não sei se eu consegui te responder. Eu teria perguntas posteriores, mas a gente pode conversar depois. Mais alguma pergunta, comentário? Não? Certo. Então, a gente agradece a Mônica. A Mônica. A Mônica.